Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Reunião por Ferreira, o goleiro escolhido e também sobre o futuro de Pedro Jeromel. Tudo isso e muito mais depois da vinheta. Reunião por Ferreira E gente, nesta semana o Grêmio pretende se reunir com Pedro Jeromel. Nesta reunião vão acertar, ao que tudo indica, uma renovação contratual. No último sábado, Pedro Jeromel completou 10 anos de Grêmio. E o Grêmio entende que Pedro Jeromel é importantíssimo em 2024. Na Libertadores da América, dentro e fora de campo. Dentro de campo, com a sua qualidade técnica. E fora de campo, pelas suas características de liderança. É assim que o Grêmio entende o aproveitamento do zagueiro. Mas já deixou bem claro, tem que ser, no mínimo, a metade do atual salário para que a renovação aconteça. Em entrevista à Gaúcha ZH, o Pedro Jeromel disse que dinheiro não é problema. E que quer se aposentar no Grêmio. Então acredito, inclusive pelo que tenho ouvido das partes, que uma renovação não deve ser problema. A não ser, obviamente, que na hora que sentem frente a frente, Grêmio e Pedro Jeromel não encontrem este denominador. Que, por hora, pelos discursos, não parece uma realidade. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi. E vamos dar uma brincada. É 20% de bônus no primeiro depósito. Outra reunião está agendada para esta semana. E isso porque o Grêmio tomou uma decisão. Kaique será o goleiro do campeonato gaúcho. Esta é a informação que o Rafael Pfeiffer trouxe no final de semana e que a gente confirma agora. Kaique é o goleiro que o Grêmio entende que, para a disputa do campeonato estadual, atende às perspectivas. E nesta semana, uma reunião com o staff do jogador deve selar um vínculo novo de duas temporadas, entre o Grêmio e o Kaique. Assim, o Grêmio ganhará tempo para procurar um goleiro mais experiente para a disputa da Libertadores da América. Este é o trabalho que o Grêmio faz depois de ter dito publicamente, por meio do presidente Alberto Guerra, que há confiança nos goleiros atuais do elenco. É importante que se diga que, por mais que haja confiança clara no trabalho do Gabriel Grando, em especial, o Gabriel deve sair. Ele tem algumas sondagens do futebol da Europa. E assim, ele deve receber uma oportunidade longe de Porto Alegre. Para fechar esse vídeo, para Impacta Mídia, Não esqueça, é uma empresa com mais de 16 anos de expertise no mercado, fazendo comunicação digital. Amanhã, não sei se vai ser propriamente dito amanhã, mas a partir de amanhã, a qualquer momento, deve acontecer uma reunião Grêmio e São Paulo. O São Paulo vai apresentar nesta reunião 1,5 milhão de euros por 35% do Ferreira. Hoje, o euro 5,35, o 1,5 milhão de euros, 8 milhões de reais pelo Ferreira. Este é o objetivo do São Paulo. E aí, chegando nesse denominador de valores, já há um acerto São Paulo, jogador staff, para que ele se transfira para a equipe do Morumbi em 2024. Falta este acerto com o Grêmio. O Grêmio já está agregando ao seu conjunto de salários para 2024 o salário do Soteudo, que internamente nos bastidores era trabalhado como o salário que iria substituir o do Ferreira. Sai o salário do Ferreira, entra o salário do Soteudo. Então, agora, é uma negociação Grêmio e São Paulo para tentar chegar a um acordo para a saída do Ferreira. Essa deve ser uma proposta definitiva do São Paulo. 8 milhões de reais, ou seja, 1,5 milhão de euros pelos 35% do Grêmio pelo jogador. Ou seja, nós estamos falando de um jogador de mais de 4 milhões de euros, se a gente levar em consideração que o São Paulo pague, de fato, esse 1,5 milhão de euros pelos 35%. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.